Fala galerinha, tudo bem com vocês? Galerinha, Aladdin na área, e eu estou aqui de volta com mais um escape, e eu estou aqui com a Dudinha, oi Dudinha, oi gente, tudo bem com vocês? Galerinha, eu vou botar o nome do jogo, quando eu for postar o vídeo, tá bom? Vamos lá, a gente vai no modo fácil, porque eu sou nobezinho, e a Duda também, opa, tem historinha, vamos ver a historinha, tem alguma historinha, para entender, para entender o jogo, cara, que bonito, né? Bonito mesmo, gostei, bem bonito, ah, é só eu mostrar para você que tem historinha, que nem você, Duda? Eu estou aqui embaixo, é porque, antes eu tinha começado já, pode descer aqui? Pode, salva para o jogo, se você sair, cara, que legal, vem, coloque na cadeira, olha, eu estou olhando aqui, mostrando para a galerinha também, muito bonito, cara, segue em setas, ah, tem setas, mostrando aqui, eu estava lá em cima, caraca, a gente morre, nós cairmos aqui? Não, Mano, mano, que legal, vamos embora, pega a bala, pai, se você ver alguma coisa, tá, salvei já, calma aí, ursos, que lindo, a gente vai estar dentro da casa dela? Bora, é a casa de brinquedo, gente, é super pequeno, caraca, tudo rosa, que lindo, eu queria ter uma casa rosa, queria o que, ele é caído, não vem? Dentro daquele buraco, aqui tu estava, ah, eu pensei que era um tapete, é, eu caí sem querer também, ainda bem que eu caí, senão não descobriu o local não, pula, eu queria aproximar, amarrar a câmera, ah, deu, deu, pronto, Olha, olha o quadro, pai, que bonito, aqui, cadê? 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 O quadro do lado, aí, ó, deixa eu ver, bonequinha, chunk, estou fora, dois quadros igualzinho, um do lado do outro, igual? É, os dois aqui, aqui na frente também, são tudo igual, os quadros, aí, decorar, pô, igual, não podia comprar um diferente, não, tá, fechado tudo, tá, tem bala, tem alguma coisa aí, tem não, pula esse portal, vou pular, olha isso, que legal, galera, eu amei esse jogo, na boa, eu gostei muito, Gostando desse jogo? Eu amei, não sei nem, eu queria dizer do jogo, muito bom, que legal, né, se fosse aplicativo, eu gostei, eu gostei desse jogo, bem colorido, bem rosa, animado, né, com gráfico bonito, que dá um ânimo, gostei, galerinha, vamos ver se eu chego, só vamos ver se eu chego no final, né, vamos ver se a gente vai conseguir escapar aqui, Pô, rapaz, isso aqui é um buraco, a xícara, cai dentro do buraco, não, né, não, ainda tá aí, pai, eu tô, eu sou lumbizinho, passou um rapidão aqui, ai, morri hoje, ih, pulei, sem querer, tu caiu lá embaixo? Não, pulou também, tá menina lá embaixo, é tu, caiu, não morre não? Bom, ele morre, mas eu fiquei entre os negócios, bora, onde é que pulou? Pai, pai, onde eu pulei? Eu ia pra ali, hein, é só pular, só pular, só pular, só pular, Ah, tá, bora, 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 papai todo confuso com tanta coisa, é, tanta coisa, deixando com a cabeça bagunçada, que eu nem sei pra onde ir, Eu já sou especialista, mas eu morreu, morreu aí, é, especialista, morreu, especialista, galerinha, não, eu falei especialista, mas não especialista, eu sei saber o que fazer no jogo, eu não, eu sou lumbizinho, eu só, eu admito, então, vambora, Ah, marquei check point, ah, pra não precisar a gente voltar aquilo tudo, que meu Deus do céu, Pai, não espera, eu esperei, por mais que o mapa seja bonito, eu não quero voltar tudo não, tô esperando Galerinha, você não tá me esperando, não tá aí não? Tô vendo você aí, eu não tô esperando, não tô esperando, não tô esperando, não tô esperando, galerinha, eu não tô esperando, galerinha, comenta aí, galera, se eu tô esperando ou não, não tava, a galera vai comentar, Pai, fiquei preso, fiquei lá em cima, puxa, que point, que lindo, olha, galerinha, um parque lá embaixo, é uma roda gigante, pula pai, bora, morre não, né, pode, pula direto, pode, pula direto, pode, cai na rosquinha, que lindo, altura, como é que pode existir um lugar desse aqui dentro? Pai, você só pegou duas pointinhas, mais uma pra trás, pula, é, eu não sabia, agora, bora que bora, Dudinha, bora, Dudinha, opa, check point, tem balinha não, balinha? Bala, 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 eu quero bala, eu só tenho quatro, hein, tu? Eu também, tá bom, bora, corre, 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 espera aí, Dudinho, cara de melancia azeda, uhul, corre, Tu passa por um lado, eu passo por outro, corre, ai, 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 meu chico, pula, 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 vai, galerinha, ai, deixa eu lá cair, galerinha, pra mim, por favor, galerinha, ô, Duda morreu, e eu passei a Duda, eu corro, corro, e pulo, e corro, e Duda tá lá pra trás, que é noobzinha, eu passei a Duda, já cheguei na outra casa, corre, 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 tchau, Dudinha, uhul, Cadê ela? Ela tá lá atrás ainda, meu Deus, tem que ficar esperando esses nubes, ai, que isso? Anabelle? Duda, tem uma Anabelle aqui, eu vou lá em cima, ver se tem alguma coisa, balinha, Duda, se essa mulher levantar, tu me avisa, hein, eu vou ver se tem balinha aqui em cima, se tiver, eu te aviso. Ela se chama Rapunzel. Se é Rapunzel, não, se é Anabelle, tem bala não, Duda. Vamos descer. Se é Anabelle, Rapunzel, cadê tu? Cadê aqui? Oi, espera. Ó, check point. Eu não baquei check point não, se eu morrer já era, ai, caiu outro buraco. Ah, balinha ali, ó, balinha, balinha, balinha. Bala, 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 bala. Bala, 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 bala. Uhul. Opa, ai, aperta o botão. Ih, eu soltei a bruxa, a Anabelle. Ela tá flutuando, Duda, ela nem pisa no chão. Olha lá, ai. Corre. Duda, não dá pra entrar nesse buraco aí não, né? Que a gente apertou. Tá, a gente tem que achar outros, né? Outros buracos pra apertar? Outro botão, pai. Outro botãozinho, é. Tá, aqui, tá dizendo... Aqui, achei um, achei um aqui em cima. Apertei. Eu achei mais um aqui. Tem balinha aqui dentro, não? Tu lembra? Não tem não. Ah, ela tá vindo. Ai! Eu não vou, não, deixa ela passar. Cadê? Já achei os três. Já? Já. Ah, me espera. Vem aqui, pai, eu sei onde tá... Ah, onde? Cadê você? Vem cá, aqui, ó. Ei, bora. Vai. Me salva, Duda. Você já apertou aqui? Não. Aqui, uhul. Bora, vamos pro portão, bora. Bora, bora. Eu te sigo, não sei. Ah, ela aí, deixa ela passar. Ela é embaixo, não? Não. Não, é em cima. Olha ali, ela ali, Duda. Vamos por aqui, por na direita. Ela tá aí pra mim. Ela tá aí, por isso que eu não fui. Ela não tá aí pra outro, não? Não. Ela tá pra mim. Tu passou por cima dela, tu. Como é que pode? Tchau, Annabelle. Bora, bora. Corre, Duda. Não, tem uma bala ali, uma bala, Duda. Pula, não. Ah, eu ainda vi isso aí, antes. Olha ali, ó. Eu vou reiniciar. Não, reiniciar não. Eu vi de longe. Bora. Se tu reiniciar, tu vai começar tudo de novo. Agora já era. Não, desde o checkpoint. Não, não. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Pera tempo não. Eu quero passar todo mundo. Bora, pula a pontezinha agora. Uhul. Ai, quase morri. Calma, 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 calma. Ai, morri não. Não. Pula. Calma, vamos agora. Só um minuto. Só um minuto. Opa. Não, eu vou tirar a cabeça. Quando eu passar mais um, eu pulo. Isso. Bora. Eu vou tirar a cabeça. Calma aí. Muita concentração. Vou subir mais. Quando eu passar mais um, eu pulo. Isso. Aí, galerinha, deixa o like. Galerinha, deixa o like se vocês querem que eu passe. Por favor, pega uma balinha, Duda. Pula aí. Passei, Duda. Checkpoint. Uhul. Corre, corre. Duda, roda. Tem que ficar pulando aqui, tá? Senão tu morre. Ai. Passei. Ui. Ai, não foi isso. Ai, corre. Ai. Calma, calma aí. Quase morri. Passei. Passei, Duda. Passei, que difícil. Espera, me espera. Olha aqui, por onde eu passei. Tu vai vir. Galerinha, muito difícil. Muito. Eu achei. Muito difícil. Cadê tu, Duda? Tô quase chegando. Tô quase chegando. Tô esperando o dia, galera, que nós somos o ProPlay. Que lindo, que lindo. Calma. Duda morreu. Ahu, então. Bora. Uhul. Pula, 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 pula. Eu vou te esperar ali na frente, né? Pra galera não ficar esperando muito, né? Que eu tô gravando. Te esperei. Tu morreu. Eu vou esperar de novo. Agora no próximo. Caraca, aqui é muito difícil. Ai, quase morri. Quase morri. Corre, corre. Ai, quase. Quase levei uma puçada na cabeça. Tá, vou esperar. Vou pegar a balinha ali. Tem uma bala aqui, ó. Vou esperar de novo. Mas tu passou daquele negócio que gira? Sim, eu passei. Ah, então. O próximo é mais fácil. Então vem. Isso, pode vir. Tô te vendo. Vem, vai esperar do dia, gente. Que a gente vai pro pro play. Galerinha, deixa o like enquanto eu espero do dia. Por favor, galerinha. O jogo, a gente tá trazendo conteúdo pra vocês legais. Pra vocês conhecerem os jogos novos. Pra vocês se divertirem com a gente, tá bom? E se quiser jogar com a gente, adiciona aí. Deixa um comentário que a gente joga junto e grava junto. Duda, tem uma balinha ali, ó. Não caiu um buraco de novo, não. Ali, tá vendo? É. Não vai com bala mais, não. Então vambora. Fui, pula aí. Uhul. Caraca, daqui a pouco a gente vai parar. Pra onde? Já reparou? Lá na... Você tinha peço. Não, vou... Você, você pegou o carro do outro lado. Peguei. Daqui a pouco a gente vai parar lá no Japão. Já reparou? Toda hora a gente entra em um buraco. É verdade. Como for ver, eu tô na China, no Japão. No xing-ling. Pastel de flango. Pulei, uhul. Bora, Dudinho, ó. Ih, caraca. As coisas tão girando aqui, a cama. E agora? Eu acho que eu entrei por lá no urso, não? Não, no sofá. Vem, Dudu. Falei? Ai, ai, ai. Vem, Dudu. Eu tô toda perdida. Ai! Que difícil. E se a gente for por ali, ó. Presente. Pra cima. E agora? Peraí, vou pular aqui. Vou pular no urso. Pulo ali. Eu acho que é pra lá mesmo. Vamos tentar de novo. Agora no urso. E deu, não. Caraca, eu acho que vou pular no sofá. Deu, não. Galerinha, que difícil. Bora que bora, Dudinho. Bora, Dudinho. Opa, checkpoint. Tem balinha não, balinha? Vem, atrante. Vem, atrante. Bala, 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 bala. Eu acho que tem quatro, né? Eu quero bala. Eu só tenho quatro, hein, tu? Eu também. Então, vamos lá. Quatro, mano. Corre, 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 corre. Espera aí, Dudinho. Cara de melancia azeda. Corre. Tu passa por um lado, eu passo por outro. Corre. Ai, 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 meu chifre. Pula, 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 pula. Vai, galerinha. Ai, deixa eu lá cair, galerinha, pra mim, por favor, galerinha. A Duda morreu. E eu passei a Duda. Eu corro, corro e pulo e corro. E Duda tá lá pra trás, que é noobzinha. Eu não sou noob. E eu passei a Duda. Já cheguei na outra casa. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Tchau, Dudinho. Uhul. Cadê ela? Ela tá lá atrás ainda. Meu Deus. Tem que ficar esperando esses nubes. Ai, que isso? Anabelle? Duda, tem uma Anabelle aqui. Eu vou lá em cima ver se tem alguma coisa. Balinha. Duda, se essa mulher levantar, tu me avisa, hein. Eu vou ver se tem balinha aqui em cima. Se tiver, eu te aviso. Ela se chama Rapunzel. Se é Rapunzel, não. Se é Anabelle. Tem bala não, Duda. Vou descer. Esse é Anabelle, Rapunzel. Cadê tu? Já que você... Pô, espera. Eu vou subir checkpoint 1. Ó, checkpoint. Eu não baquei checkpoint não. Se eu morrer já era. Ai, caiu em outro buraco. Ah, balinha ali, ó. Balinha, balinha, balinha. Bala, 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 bala. Bala, 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 bala. Uhul. Opa. Aí, aperta o botão. Ih, eu soltei a bruxa, Anabelle. Ela tá flutuando, Duda. Ela nem pisa no chão. Olha lá. Corre. Duda, dá pra entrar nesse buraco aí não, né? Que a gente apertou? Acho que não. Tá. A gente tem que achar outros, né? Outros buracos pra apertar? Outro botão. Outro botãozinho, é. Tá. Aqui, tá dizendo... Aqui, achei um. Achei um aqui em cima. Apertei. Eu achei mais um aqui. Tem balinha aqui dentro não? Tu lembra? Tem não. Não tem não. Ah, ela tá vindo. Eu não vou, não. Deixa ela passar. Cadê? Já achei os três. Já? Já. Ah, me espera. Vem aqui, pai. Eu sei onde tá... Onde? Cadê você? Vem aqui, ó. Aqui, ó. Aí, bora. Vai. Me salva, Duda. Você já apertou aqui? Não. Aqui, uhul. Bora, vamos pro portão. Bora. Bora, bora. É por aí? Eu te sigo. Não sei. Ah, lá. Deixa ela passar. Ela é embaixo, não? Não. Não, é em cima. Olha ela ali, Duda. Vou por aqui, por na direita. Ela tá aí pra mim. Ela tá aí, por isso que eu não fui. Ela não tá aí pra tu, não? Não. Ela tá pra mim. Tu passou por cima dela, tu. Como é que pode? Tchau, Annabelle. Bora, bora. Corre, Duda. Vai. Não, tem uma bala ali. Uma bala, Duda. Pula, não. Ah, eu ainda avisei antes. Ali, ó. Eu vou reiniciar. Não, reiniciar não. Eu vi de longe. Bora. Se tu reiniciar, tu vai começar tudo de novo. Agora já era. Não. Desde o checkpoint. Não. Não, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Não, eu quero passar todo mundo. Bora, pular uma putzinha agora. Uhul. Ai, quase morri. Calma. Calma, calma. Calma. Ai, morri não. Não. Pula. Calma. Vamos agora. Só um minuto. Só um minuto. Opa. Opa. Quando eu passar mais um, eu pulo. Isso. Bora. Bora. Calma aí. Muita concentração. Vou subir mais. Quando eu passar mais um, eu pulo. Isso. Aí, galerinha. Deixa o like. Galerinha, deixa o like que vocês querem que eu passe. Por favor, pegue uma balinha, Duda. Pula aí. Passei, Duda. Checkpoint. Uhul. Vai, vai. Duda, roda. Tem que ficar pulando aqui, tá? Senão tu morre. Ai. Passei. Ui. Ai, não foi isso. Ai. Corre. Não consegui. Ai. Calma, calma. Quase morri. Passei. Passei, Duda. Passei. Que difícil. Aqui, Bruno. Passei. Tu vai vir. Galerinha, muito difícil. Muito. Eu achei. Muito difícil. Cadê tu, Duda? Tô quase chegando. Tô quase chegando. Tô esperando o dia, galera, que nós somos o ProPlay. Uhul. Que lindo, que lindo. Calma. Duda morreu. Sei lá o começo. Ah, uhul. Então. Bora, uhul. Pula, 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 pula. Eu vou te esperar ali na frente, né? Pra galera não ficar esperando muito, né? Que eu tô gravando. Te esperei. Tu morreu. Eu vou esperar de novo. Agora no próximo. Caraca, aqui é muito difícil. Ai, quase morri. Quase morri. Corre, corre. Ai, quase. Quase levei uma fissada na cabeça. Se você me esperar até agora, eu consigo te alcançar. Tá, vou esperar. Vou pegar a balinha ali. Tem uma bala aqui, ó. Vou esperar de novo. Se você tivesse me esperado até agora, eu teria já... Mas tu passou daquele negócio que gira? Sim. Passou. Ah, então. O próximo é mais fácil. Então vem. Isso. Pode vir. Tô te vendo. Vem. Vamos esperar do dia, gente. Que a gente é um ProPlay. Galerinha, deixa o like enquanto eu espero do dia. Galerinha, por favor, galerinha. O jogo, a gente tá trazendo conteúdo pra vocês legais. Pra vocês conhecerem jogos novos. Pra vocês se divertirem com a gente, tá bom? E se quiser jogar com a gente, adiciona aí. Deixa um comentário que a gente joga junto e grava junto. Du, tem uma balinha ali, ó. Não caiu um buraco de novo, não. Ali, tá vendo? Mas agora é só pegar. Não vale mais não. Então vamos embora. Fui, pulei. Caraca, daqui a pouco a gente vai parar onde? Já reparou? Lá na... Você tinha pe... Você pegou o cara do outro lado? Peguei. Daqui a pouco a gente vai parar lá no Japão. Já reparou? Toda hora nós ainda temos um buraco. Não é verdade. Como for ver, eu tô na China, no Japão. No Xing Ling. Paixão de Flango. Pulei, uhul. Bora, Dudinha. Ih, caraca. É aqui mesmo? Tu pulou por aqui? Sim. Então tá. Se Dudinha pulou, eu vou pular também, galerinha. Isso. Essa é a hora. Vai, vai, vai. Isso. Isso, isso. Vai, vai, vai. Uhul. Ai, obrigado, Dudinha. Me salvou. É agora? Lego. Uns quadradinhos? Ah, tá. Agora, tu é um Lego, vai. Ih, Dudinha. Vou até aqui voltar, Dudinha. Não, aqui a gente tem que respirar. Eu vou bem devagarzinho, galerinha. Por favor, não se entender e não fica com o Teddy aí não, porque tá muito difícil isso aqui. Ui, pulei. Pulei. Agora a gente vai pular pro sofá de novo, né? É. Do sofá a gente vai pular pra onde? Deixa eu dar uma olhada. Da cama. Pra aquele quadro lá, ó. Tá. Ali tem bala, alguma coisa? Deixa eu ver. Pra ali? Não. Piano, tá. Vou por aqui mesmo. Ai, tô no quadro, Duda. Outro quadro? É. Marquei checkpoint. Uhul. Vem do dia. Isso. Tem que ir bem devagarzinho, Duda. Espera ele... Fica em cima desse negócio do Lego aqui, ó. Espera ele girar e pula na cama. Pula pro outro Lego. Fica na pontinha pra ele girar. Isso. Vai pular. Agora vai. A cama pode pular em qualquer lado. Não tem problema, não. Aí vem. Agora pula no quadro. Vem quadro. Ai, não. Vai morrer, não. Conseguiu. Uhul. Vem, Duda. Aqui tu marca o checkpoint. Bora. Agora vamos pro piano. Ufa. Bora. Uhul. Pro piano agora. Tem uma balinha aqui. É difícil. Completei 10 balas, Duda. Eu vou ganhar alguma coisa. Que legal. Eu tô presa. Aí. Não sei. Tu marca o checkpoint. Pode morrer, qualquer coisa. Tá presa onde? Era só pular no piano em cima. Pronto. Pula em cima do piano, isso. Agora eu tô vendo aqui, Duda. De onde é que a gente vai pular. A gente tem que ir pra aquela casa lá, né? Não. A gente veio de lá. A gente tem que ir pra onde? Aqui. É aqui. É aqui. É aqui. Aqui nesse quadro aqui? Tá. Aí vai pra lá? Esse aqui. Então tá. Pronto. Tá. Eu vou esperar virar o outro lado aqui. Não é que tu esperou? Ai, né? Pronto. Vamos lá. Calma, calma, calma. Aqui a gente tá um ajudando o outro, né? Já reparou? Corre, Duda. Corre, Duda. Pula, pula. Isso, vem. Pula, Duda. Ai, pula, Duda. Pula. Caraca. Muito difícil esse. Muito legal. Eu gostei. Bora. Parece que é perseguição. Bora, vamos. Esse é perseguição. Então vamos. Bora. Vamos de novo. Vamos. Ela vai tomar bala. Agora é tiro, Annabelle. Você vai morrer. Galerinha, deixa o like se vocês querem que eu mate a Annabelle. É tiro agora. Agora, ó. Primeiro eu vou mandar várias balas de longe. Que aí ela não vai me acertar. Calma, calma. Ela tá mandando já uma coisa em mim. Aí eu saio daqui, ó. Duda, cuidado. Porque por um escanto pode cair lá embaixo. Vai, vai, vai. Calma. Morre, morre, Annabelle. Morre, Annabelle. Tão, 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 tão. Enquanto não vem nada, ó. Ó, ó. Aí quando ela manda a coisa, eu saio. Uh, uh. Eu tô perdendo a vida dela. Muita, muita vida dela. Ai, inscrei em cima de mim. Ui, quase. Ela mandou um monte de bala em cima de mim. 50, 30, 10. Vai, 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 vai. Matei, matei, matei. Na hora que ela jogou um negócio grande, ela em cima de mim. Quase morri. Galerinha, deixa o like, a gente venceu. Eu empurrei ela. Eu salvei, acabei salvando. Eu não entendi. Eu matei ela e estava insano diferente da sua mãe. É? A tua foi como? Eu salvei ela e virei amigo. E tu? E tu ainda... Tu não salvou ela não, Duda? Caraca! É diferente do seu. O nosso final foi diferente, galera. Eu salvei a boneca depois. A Duda fez o quê? Só matou. Não, ela me pegou, prendeu o cabelo em mim. Foi? Aí o negócio ficou... O Luz ficou em cima dela. Ah! Final diferente, galera. Então o jogo vai ter final diferente, viu? Eu virei amigo da boneca. A boneca ficou do bem. Eu salvei ela. A Duda não. A Duda já derrubou no cima dela. Será que sabe por que eu peguei as balas? Aí eu virei amigo? Não sei o que é. É, tu não pegou. Pode ser se ligar na bala. E agora a gente vai pra onde? Não sei o que é. Acho que tem mais passagem ali, Duda. Tô bem. Ainda pra cá? Onde a gente veio dali? Não, a gente veio daqui. Então vamos pra ali. Aqui. Vamos lá. Aqui é o começo, né? Esse é o pulando. Aqui é o começo, não? Vem, vem, vem. É, aqui é o começo, né, galerinha? A gente já ganhou. Eu lembro que você passou por aqui, ó. Não, é diferente. Eu vou cair aqui. Que diferente. Aqui é a casa dela. Peraí, tô indo. Que legal. Tô na casa dela. Agora que o começo tá travando. Ali eu, que bonito. Ah, galerinha, deixa o like aí, galerinha. Ajuda o canal. Nós gravamos jogos maneiros pra vocês todos os dias, galerinha. Deixa o like, galerinha. Uh! Que foi? Tá vendo? Eu também tô te vendo ali. O meu, eu vejo eu. O teu, tu vê e tu. Que legal. Que legal. Ah, galerinha, né? Galerinha pode deixar o like pra gente, né, Duda? É. Segue a gente aí, galera. Deixa o like. E nós aceita também comentários pra ajudar a melhorar o canal. E se eu entrar aqui, eu vou pra onde? Vai pro começo de volta. É? E o outro lado? O outro é pra... E a galinha que eu peguei, isso aí é pra quê? Eu acho que é aquele final. Eu achei aquele final mesmo, né? Virar amigo dela. Lenda. Foi quanto tempo? Cadê? Eu não tô aqui, meu nome não. Matei tão rapidinho. Achei. É. Aham. Aham. Eu posso fazer. Eu vou de novo e fica o meu nome ali na lenda. Pô, tem gente que termina em um segundo e trinta. Não tem como não, Duda. Tem mesmo. Um minuto e trinta. Tem como não. Suspecto. É. E aqui, esse portal é pra onde? Será? Tá bem legal. Eu vou encerrar o vídeo por aqui pra não ficar grande. Vou ficar assim, ó. Duda dá tchau, Duda. Oi, gente. Tchau, tchau. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau, tchau.